Olá, senhoras e senhores, meus amigos, queridos alunos que estão se preparando para a Anvisa. Eu voltei e hoje eu não voltei só. Essa parte final do nosso curso é para falar especificamente dos assuntos relacionados à saúde relacionados à própria Anvisa, que tem chance de cair na nossa prova de redação. E como eu disse, eu não vi só. Hoje, para fazer a aula conosco, primeiro deixa eu botar aqui, ó, aí, Reginaldo Veras e professor Urani. Vem cá, Urani, olha o homem aí, galera. Aê, prazer, galera, tudo bom? Vamos nós fazer aqui um tema mais especificamente para a redação, para que você possa gravar na sua prova da Anvisa aí. Tá aí, galera. Um dos maiores professores de atualidades do Brasil, hoje nosso convidado mais que especial para fechar o nosso curso com chave de ouro. E o nosso primeiro tema, tá aí, galera, ó, põe na tela, nós vamos fazer aqui tudo bonitinho. Fala, sério, ficou super lindo esse negócio aí. Bacana? O uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Os agrotóxicos que são fundamentais para o agronegócio brasileiro, mas que, por outro lado, podem trazer impactos à saúde humana, como afirma a própria Anvisa, e para o meio ambiente. Urani. E aí, vale lembrar que a Anvisa faz o quê? A gente, todo ano, isso tem que saber, todo ano ela faz o quê? A gente, ela avalia, tá, no programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, a quantidade de agrotóxicos tem em cada alimento. E o resultado que tem tido não tem sido satisfatório, não. Tem sempre mostrado o quê? Que tem muito mais resíduo do que é permitido aí no caso. Inclusive, todo ano, como o Nani disse, a Anvisa libera a lista dos alimentos no Brasil com maior quantidade de agrotóxicos. A gente tem que saber qual é a lista dos mais contaminados? Claro que não. A gente tem que saber os aspectos gerais. Manda aí, Urani. Mas aí tem outro detalhe. Você sabia, você ia fazer a prova, você sabia que agora em outubro e em novembro a Anvisa estava fazendo a consulta pública para tratar sobre a classificação, rótulos e avaliação toxicológica de agrotóxicos? Sabia disso? Pois é, ela fez isso agora em outubro e em novembro e isso pode fazer o quê? Pode fazer com que caia realmente na sua prova, beleza? Então você tem que saber o quê? Primeiramente, qual é o conceito de agrotóxicos, não é isso? E agrotóxicos são o quê? São produtos utilizados na agricultura para controlar insetos, doenças ou o quê, gente? Plantas daninhas, não é isso? Mas aí tem um detalhe. Quando surgiu os agrotóxicos? Ah, professor, eu sei que foi após a Segunda Guerra Mundial. Não, a origem dos agrotóxicos veio lá do final do século XIX, isso mesmo, lá em 1884. Agora você tem que saber disso, colocar isso aí na redação, você tem que colocar exatamente a data. É lógico que não, não é verdade? Então você tem o quê, gente? Você tem que saber que foi criado lá no século XIX, foi utilizado durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra principalmente, como arma de guerra e ao final da guerra aí sim, perceber a utilização aonde? Na agricultura. E aí a Europa e o Brasil, com a questão de produzir alimentos, acabou fazendo o quê? Utilizando o agrotóxico na sua produção de alimentos, na chamada o quê? Revolução Verde. E tem mais, o Brasil estimulou tanto a utilização do agrotóxico, que ele só liberava financiamento bancário para quem fosse produzir na agricultura, se a pessoa também utilizasse o quê, gente? Comprasse adubo e agrotóxico, sabia disso? Ou seja, encheu o país de que, gente, de agrotóxico. Você já vê aí, é claro, que tem uma questão política por trás disso. Claro que se relacionava financiamento bancário com o consumo de agrotóxico, você vê aí, é claro, que por trás disso tem o poder das grandes empresas produtoras de agrotóxico, né? Fazendo ali uma relação umbilical concomunada com autoridades brasileiras. E aí tem um detalhe, o quê? Se utiliza agrotóxico, na hora está muito bem, aumenta a produção, não acabou com a fome, porque a ideia era essa, era tentar fazer o quê? A Revolução Verde, produzir muito alimento e a desculpa qual que era? Acabar com a fome. Não acabou com a fome, tá certo? A Europa percebeu o mal que se fazia ao meio ambiente, colocou uma série de restrições e o Brasil, o que que fez? Abriu a porta para as grandes indústrias, produtor de agrotóxico, e pra onde, gente? Pro nosso país. E aí é lógico, você vai fazer o quê? Agrotóxico afeta o meio ambiente. E aí o Reginaldo sabe falar melhor de qualquer pessoa sobre o que, gente? Agrotóxico e meio ambiente aqui. Então, veja bem, galera, na tentativa de controlar determinadas pragas, de controlar determinadas ervas daninhas, para aumentar a produtividade agrícola, além de afetar a saúde humana, que a gente vai falar daqui a pouco, afetou também o meio ambiente. Entre elas, levando à extinção de várias espécies. Portanto, o uso de agrotóxico detona a biodiversidade. Aquele agrotóxico vai para o solo, contamina isso, lógico, nós estamos falando, se ele for utilizado excessivamente, vai contaminar o solo. Quando chover, o escoamento superficial, ou a enxurrada, vai levar esses agrotóxicos para dentro dos rios. O agrotóxico infiltrará na água que vai, junto com a água que vai para o solo, aqueles solúveis, e vão contaminar também o lençol freático. E é claro que, hoje, o principal problema dos agrotóxicos é a contaminação dos trabalhadores, que atuam diretamente na aplicação desse defensivo agrícola. é a primeira vítima direta do uso de agrotóxicos. E boa parte das doenças relacionadas ao uso intensivo está muito ligada aos trabalhadores que acabam por vários fatores, ou por falta de conhecimento, ou por uma ação da empresa que não quer investir em equipamentos de segurança, ou por desconhecimento mesmo do mal que isso causa, os trabalhadores diretos são as maiores vítimas do uso disso. E olha só o detalhe, para cada um trabalhador, tá certo? Que é diagnosticado, contaminado, que passou mal com agrotóxico, nós temos 50 que não vai procurar o que a gente procurar tratamento, beleza? E vamos lembrar que os agrotóxicos são cancerígenos, não precisa falar, que provocam câncer. São terratogênicos. O que que é isso? Terratogênicos. O que que é isso? Eles simplesmente provocam alteração no feto. E tem mais, são mutagênicos. O que que é isso aqui? Eles vão provocar mutação no DNA que vai passar de que, gente? De geração para geração. Ou seja, então não fica só nessa e passa nas diversas cadeias alimentares, no caso aqui no caso, beleza? Tem mais, vale lembrar que os agrotóxicos eles possuem uma regulamentação, tá gente, específica no Brasil. Tudo bem que a nossa lei de agrotóxicos é de 89. Já teve uma série de adentos de lá para cá, mas ainda é de 89. Está correndo agora no Congresso, tá uma tentativa de fazer o que? A gente, uma nova lei de agrotóxicos, inclusive para mudar a nomenclatura. Ficar mais ou menos disfarçado, diga de passagem, não é isso? E vai lembrar o que? Só para lembrar, com essa nova lei, como hoje você tem, no Congresso Nacional, o maior poder, no atual governo Michel Temer, da bancada ruralista, da bancada conservadora, da bancada da bala, da bancada da Bíblia, a famosa bancada BBB, e do boi. Resultado, galera, eles querem que a legislação tire a palavra agrotóxico, porque ela já traz uma carga pejorativa, já traz a carga de que é algo ruim, e substitua por defensivos agrícolas. Então você está defendendo a agricultura, e não contaminando o meio ambiente. Olha como a palavra tem poder, como dizia Cecília Meirelles. E como já diz, já aconteceu no Congresso, o que? A mudança relacionada com os transgênicos, não é isso? Então a mesma coisa, a questão da rotulagem dos transgênicos. Mas no Brasil hoje, segundo a lei de 89, para fazer o que, gente? Para poder ter registro agrotóxico, alguns detalhezinhos que vale lembrar aqui, para os quais o Brasil não pode ter registro, são proibidos agrotóxicos no Brasil, por quais o Brasil não dispõe de métodos de desativação dos seus componentes, nos quais o Brasil não haja antibiótico para tratar isso aqui, que revelem características terratogênicas, canceridinógenicas ou mutagênicas, ou seja, mas isso acontece, não é isso? Mais um pouquinho, vai ter o que, gente? Que provoca distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com os procedimentos e experiência atualizada em comunidades científicas, e que se revelem mais perigosos para o homem do que em teste em laboratório com animais e cujas características causam dano ao meio ambiente. Ou seja, eu fico me perguntando, parceiro, se no Brasil é proibido ter agrotóxico que faz isso, como é que libera qualquer agrotóxico que tem aí? Beleza? Mas aí eu pergunto, professor, eu estou o que, condenado a consumir agrotóxico? Não, você tem uma outra alternativa. Qual, gente? Tá, a alternativa ao consumidor são os alimentos orgânicos aí. Mas infelizmente ainda são muito caros. Por quê? Porque ainda não recebe a devido que é incentivo do governo para essa produção. Beleza aí? E caro também que pelo fato de não receber incentivo por ser algo novo, você ainda não tem a produção em larga escala. O urani, que tem lá uma chacra, é um produtor de orgânico... Um chacra não, parceiro. Um rancho. É porque chacra é quem tem fazenda e não tem condições. Eu não quero ter fazenda. Condição, meu amigo tem. Tá certo. Então o rancho urani, que é produtor de alimento orgânico, ainda não produz em escala comercial, apenas ali para o consumo e para doar para os amigos. Eu, quando vou lá, pego uns. Aproveitando, falando em alimento orgânico, mandar aqui, ao vivo, né, aqui, um abraço para o nosso amigo Joey Valle, Joey Valle, que é o maior produtor de orgânico do Brasil. Mas manda lá. Vamos embora aqui. Agora vamos falar de outro assunto. Qual é o nosso próximo assunto aqui, meu parceiro? Uso indiscriminado de medicamento e automedicação. Que é algo muito sério aí, não é isso? Primeiro vamos ao conceito. O que que vem a ser automedicação? Tá? Vou ler aqui e depois, como eu costumo dizer, eu vou falar o que é gente no meu português goiano. Automedicação é a utilização de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas para tratamento de doenças cujos sintomas são percebidos pelo usuário sem avaliação prévia de um profissional de saúde, seja médico ou odontológico. Ou seja, automedicação é você fazer o quê? Você se achar um médico. Ou você ir na onda de qualquer um que não seja, mas acha que sabe tudo, não é isso? Então você vai utilizar o quê, gente? Aquilo que você acha melhor sem ter uma recomendação. Ainda tem mais. Normalmente você faz uso indiscriminado desse medicamento, não é isso? E aí você acaba misturando tudo. E aí vai lembrar, o uso indiscriminado de medicamento não se restringe somente à automedicação. Está relacionado à medicalização. Ou seja, o que que é isso? É você transformar o remédio como solução para tudo aqui no caso. Tá certo? E aí você não procura a real causa da coisa aqui, não é isso? Agora, por que da automedicação? Não, tá certo, gente? Vale lembrar que essa automedicação não é um problema exclusivo do Brasil. Isso acontece no mundo inteiro. E aí eu trouxe aqui para vocês o quê? Simplesmente algumas razões, algumas razões, por que a automedicação é tão grande no país. Tá certo? E aí tem mais, tá? Quem traz esses tópicos, não sou eu, não é o Reginaldo Veras, é quem, gente, é de seu raposo de melo. E diretor, presidente da onde? Da onde? Da onde? Da Anvisa. Ou seja, o órgão que você vai trabalhar. Ele não está lá mais, mas você vai ouvir falar muito dele. E ele diz o quê? Por que tem tanta automedicação? A primeira coisa, gente, propaganda massiva de farmacos que pode influenciar tanto a prescrição médica, porque o médico acaba fazendo o quê? Também recomendando isso, quanto levar o consumo por conta própria, sem receita. Ou seja, você viu na televisão, tá com dor de cabeça, tomou não sei o quê, a dor sumiu. Ou seja, você fica com aquilo aqui, ah, não precisa de um médico, eu preciso de quê? Eu preciso só de esse bichinho aqui que você ouviu falar lá, não é isso? Então, o que acontece? Você faz fomentar isso aqui. Depois menciona o quê? A automedicação responsável, preconizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. É isso mesmo, pasme você, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda, ela recomenda a automedicação responsável. O que é isso? Ela fala o seguinte, já que você sabe, você conhece o problema, então você, naqueles produtos que não exigem receita, medicamentos de receita, você pode se automedicar. Só que ela esqueceu no detalhezinho, qual? isso é, principalmente, gente, levado a onde? Estados Unidos, Canadá, Europa, onde a população tem um outro nível socioeconômico, educacional, e assim vai indo, tá certo? E não para os países subdesenvolvidos, e o país como o Brasil, como a maioria da população, não consegue nem ler uma bula. Olha, eu só uso um medicamento, automedicação, só de piruna, é comigo mesmo. De piruna, essa que a gente vai até ver, é permitida no Brasil, mas é proibida nos Estados Unidos e na Europa. Olha que curioso. E eu só uso um automedicamento. Qual? o álcool que conserva por fora e por dentro, tá certo? Vamos lá, tá? Olha só, gente, outra coisa, autoconsulta e automedicação na internet. Eu sempre tenho acostumado a falar muito, eu sempre falo muito isso na minha aula, quem te dá mais atenção, tá certo? O médico, quando você vai fazer consulta com ele, ou o Google, acaba o Google te dando muito mais atenção, que o médico não olha nem na sua cara. E aí você acaba fazendo o quê? Automedicação via internet, clica lá, a farmácia manda entregar na sua casa, e você ainda parca com o cartão na maquinazinha lá ainda. E como diz o ditado, de médico e louco todo mundo tem um pouco, se é para ser mal atendido, o pior prefere consultar o doutor Google. Agora, gente, tudo isso vai estar relacionado a um problema maior, que você não pode deixar de citar na sua redação. Por que as pessoas buscam paliativos, quando deveriam buscar os órgãos oficiais? Porque o serviço público de saúde, a gente não precisa relatar muito, que está precarizado, não atende devidamente a população. Então, ao invés de eu ir a um médico na rede pública, correndo grande risco de não ser atendido, e se for atendido, ficar 10 horas esperando, e se ficar 10 horas esperando, o médico nem olha para mim, cara, então, meu amigo, eu vou buscar o doutor Google mesmo e vou fazer a automedicação. Ninguém está defendendo isso aqui. É uma crítica que você pode usar na sua redação. E aí, vale lembrar, o que a Anvisa tem feito? O que a Anvisa tem feito? Gente, é o seguinte, criou regras e restrições à propaganda de medicamentos. Ou seja, não é qualquer medicamento mais que aparece na televisão, não é em qualquer horário, e tem uma série de regras que ainda vem no finalzinho. Se os sintomas continuarem, consulta o seu médico, não é isso? Mas ainda há regra para venda. Antigamente, você pegava o dipirona, você pegava o que lá, o tomou, a doriu e a dor sumiu, aonde, gente? Na gôndola, lá no meio da farmácia. Agora não, fica atrás do balcão. Você tem que fazer o quê? Você só pedir, você não precisa mais ficar procurando na farmácia, é mais fácil. Chega para o vendedor lá e faz o quê? Eu quero isso, ele já pega e te entrega também, sem muito controle, diga de passagem, não é isso? Gente, e quais são as consequências de você se automedicar? Vale lembrar que você pode agravar o quê, gente? Uma doença, porque você está fazendo o quê? Tomando medicamento que não é indicado para aqueles sintomas que você está tomando. Mais ainda, se o remédio for antibiótico, você pode fazer o quê? Você pode estar criando resistência. E aí vem o caso de quê? Das superbactérias aí no caso, não é isso? E mais ainda, combinação inadequada vai levar o quê, gente? Muitas das vezes, tá? A intoxicação. E mais ainda, um produto pode anular ou potencializar o quê? O efeito do outro. E aí vai causar o quê? Reações alérgicas, dependência e até mesmo o quê, gente? A morte. A morte. E aí você sabe, vai acabar dando prejuízo para onde, gente? Para o sistema de saúde, para o sistema previdenciário. E quais são as soluções, então, para poder fazer o quê? Para poder resolver essa situação. Fala, meu parceiro. Tá lá. Tudo, a gente costuma dizer o seguinte, se está polarizado, redação, é bom a gente ter equilíbrio na exposição dos nossos argumentos e tudo mais. Ninguém vai dizer que é oito e nem oitenta. Isso não existe. Tenhamos equilíbrio. Então, lá, gente. Educação e conscientização da população. A gente já percebe que o Ministério da Saúde, ao, por exemplo, colocar no final, né, caso os sintomas permaneçam, procure o seu médico. Isso é parte da conscientização. Só poderia exigir que deixasse aquilo mais claro. Porque como é que é o ritmo? É, elocução de futebol em rádio. Em rádio acelerado. Como é que é? Caso os sintomas permaneçam, ou seja, tu não entendeu porra nenhuma, mas aí o cara atende a legislação, mas ninguém entendeu nada. Repete. Caso os sintomas permaneçam, o seu médico. Pronto. Pois bem. Médicos, farmacêuticos e enfermeiros devem orientar bem o paciente. Aí tu imagina, orientar bem. Tu vai ao médico e às vezes o médico, infelizmente, nem olha na sua cara, informando os efeitos adversos e o porquê tomar a dose indicada. Mais uma vez, está relacionada a conscientização e a própria o que, galera? Educação. E a prestação de um atendimento de saúde com qualidade. Regras rígidas para propaganda e comercialização de remédios. As regras da visa são consideradas relativamente rígidas, técnicas. O problema é a fiscalização que acaba deixando a desejar. E é claro, se a pessoa se automedica é porque ela não teve o devido atendimento público. Então, gente, tudo, tudo, tudo passa mesmo pela melhoria do SUS, é por um atendimento de qualidade à população. Beleza? E aí o que acontece? Nós temos, além do uso indiscriminado de medicamento e automedicação, que é um tema muito provável também de cair na sua prova, você tem o que ainda, gente, que pode cair na sua prova que é um outro tema? O uso indiscriminado de suplementos alimentares. Ou seja, a galera quer ficar o que, gente? É em forma aí, tá certo? Sem fazer o quê? Sem fazer muita força e sem fazer o quê? Uma dieta, uma reeducação alimentar. E isso aqui, eu vou falar pra você, tá? Quem pode falar disso aqui direitinho pra você sobre reeducação alimentar é meu amigo, parceiro e irmão, Reginaldo Verdes. Olha como é que ele tá fininho. Olha como é que ele tá fininho. Porque a minha nutricionista vai assistir a esse vídeo. Doutora Denise, beijo. Melhor nutricionista do mundo falou que eu não preciso parar de tomar a minha cerveja. Basta eu reduzir. Tô distribuindo o cartão dela pra todo mundo. E outra coisa, e ela mandou reduzir. Você tomava antigamente quatro caixinhas, reduz para três. Meia, meia, meia caixinha só, até porque a dona Fátima tem brigado comigo também. Então, olha só, galera, olha só. Último. Uso indiscriminado de suplementos alimentares. Tá? Todo mundo conhece bem essa história. Qual é o conceito de suplemento alimentar? Então, são produtos à base de que, galera? Vitaminas, minerais, extratos, aminoácidos, metabólicos. Isso é importantíssimo. Que são fornecidos em cápsula, em líquido, em barrinha, seja lá o que for, em comprimidos. Então, é aquelas coisinhas que a galera, muitas vezes, acaba usando de forma inadequada. E aí, a gente volta a enfatizar. O problema não é o uso. É o uso irracional, é o uso inadequado sem a devida orientação dos profissionais responsáveis. Tá bacana? Qual é o objetivo geral? Por que a galera usa suplementos alimentares? Primeiro, aumentar o tecido muscular. Muscular. Popularmente? Ficar bombado. Ficar bombado. Segundo, galera, ofertar e produzir energia para os músculos. Ou seja, evitando a fadiga, aumentando a celeridade da recuperação de esforços físicos repetitivos. muito comum entre atletas. E o que, na verdade, deveriam estar fazendo era o quê? Repousando e descansando para regenerar aí os músculos. Aumentar o alerta mental que tem virado uma febre entre alunos que se preparam para concurso público. A galera, inclusive, tomando ritalina e outros medicamentos que, segundo os médicos, além de não causar o efeito necessário, ainda prejudica a sua saúde. Reduzir a gordura corporal. A galera que quer emagrecer rápido. e eu estou precisando perder uns pesos. Está lá. Estou quebrando a cabeça para cumprir a orientação da minha nutricionista, doutora Denise, para ficar mais fininho e, ó, voltei a praticar meus exercícios físicos e tudo mais. Ou seja, é melhor o esforço para ter uma recuperação de longa data do que um resultado rápido que possa comprometer a sua saúde. E diminuir a aceleração da remoção de substâncias tóxicas dos músculos. Os famosos ácidos láticos que a galera traz. Ou seja, para fazer isso, é repouso, como o Renan acabou de falar. Mas a galera quer se recuperar rápido para poder fazer exercício rápido e aí acaba tomando substâncias químicas. Pois bem, meus amores, vamos lá. Fatores que levam ao uso indiscriminado de suplementos. Você vai ver que é muito parecido com as mesmas coisas que levam ao uso indiscriminado de remédios. Então, primeiro, desejo de ganho de massa muscular ou emagrecimento. A questão estética, a questão do estereótipo. Todos têm que ser bonitos, fortes, com corpos bem definidos. E aí, galera, a mídia, o meio, a propaganda, a televisão, vende essa imagem como se todas as pessoas tivessem que ter aquele padrão, né, aquele biotipo padrão. Forte, musculoso, magro, com zero de gordura. Então, aqui, a sociedade contemporânea consumista e o que que vende? Vende essa imagem de que tudo tem que ser daquele jeito. É baseada na valorização e no conto ao corpo. Tudo bem. É bacana, um corpo legal. Mas por que que aquele padrão estético é? Porque ele é vendido pela mídia. Em outros épocos, você pega o século XVII, quem era valorizado? As mulheres rechuchudas, as mulheres com mais estrutura, com mais sustança, que nem diz o meu pai. Tá bacana? Então, tá aí, o papel da mídia e dessa publicidade que quer vender tudo. Eu costumo dizer, parceiro, que padrão de beleza ele estava muito ligado à questão financeira. Lá atrás era o belo que era gordo porque a comida era escassa e ele tinha o que comer. Depois o belo ficou sendo aquele queimado de praia que não tinha o que fazer, tá certo? Porque ele ganhava muito dinheiro e ficava o dia todo na praia. E hoje o belo é o quê? É o bombadão, o malhadão que tem o tempo todinho para a academia e não tem tempo de fazer o quê? Não precisa trabalhar. Então, essas relações levam as pessoas a fazer o quê, gente? A tentar consumir esse padrão de beleza que não é nem o de Reginaldo nem o meu, não é verdade? Então, lá, expectativa de resultados rápidos. Uma gente acabou, eu estou aqui num processo lento para tentar perder algum peso e a galera não, quer perder o mais rápido possível para chegar a esse padrão estético desejado, não por você, mas especificamente pela mídia e pela sociedade que nos impõe isso. E olha aqui, galera, aí vamos lá, 49% da população brasileira está com sobrepeso, entre eles, eu, tá? E 16% da população brasileira está obesa, aí já é aquela obesidade intensa mesmo. Resultado, tudo isso decorre de um perfil alimentar o quê, galera? Inadequado, lembra? Excesso de refrigerante, excesso de gordura, excesso de cerveja, a gente vai falar? Não. Não, não, cerveja não. Aquele churrasco é aquela gordurinha, ô, parceiro. É bom, ou seja, é bom, eventualmente, o problema é o quê? É que o brasileiro tem feito isso de forma continuada. E detalhe, nós temos a população hoje majoritariamente obesa. Agora vamos lá, tá certo? Quem está mais obeso, homem ou a mulher? Isso mesmo, os homens estão mais obesos que mulheres. Na primeira pesquisa eram as mulheres, depois o homem ficou o quê, gente? Mais obeso. E na última recente que saiu, a mulher voltou a ser o quê? Mais obesa que o homem aí no caso, em média. Então, tá lá, excesso de gordura, excesso de refrigerante, seguindo as orientações de doutora Denise, eu, por exemplo, parei, nunca gostei de refrigerante, agora que eu não bebo mesmo de jeito nenhum. Eu também não, só bebo Coca-Cola misturado com montilha, aí é Cuba livre, cabosso. E aí, galera, olha lá, fácil, a mesma coisa, fácil acesso na internet e em determinadas academias, determinadas academias. Não vamos nem comentar nem as academias e nem os profissionais que, por conta própria, de forma ilegal, receitam esse tipo de suplemento. Não só receita, como vendem. Agora, não só receita, como vendem. Então, tá aí, a internet, mais uma vez, uma vez que eu não tenho acesso ou não quero, ou quero fazer de forma rápida, eu vou buscar no Dr. Google as orientações de que preciso. Tá aí. Qual é o ideal para você não usar essa suplementação alimentar? Lembrando que, lembrando que, a suplementação alimentar, ela é viável, ela é aceita, quando? Para determinadas pessoas e com prescrição dos profissionais competentes. Quais são eles? O nutricionista e o médico. Educador físico, não. Eu sou formado em educação física também, educador físico não está habilitado a fazer esse tipo de prescrição. É uma atividade, é um exercício ilegal da profissão. Então, tá aí, alimentação adequada, sustentável e equilibrada. Todo mundo sabe que o importante é equilíbrio. Somente nutricionistas e médicos podem, o que, galera? Prescrever. Educadores físicos geralmente o fazem, mas não podem. E um produto desse, suplementação alimentar, lembra? Só podem ser vendidos após análise, como qualquer produto. Após análise de quê? Da eficácia, da segurança, e a gente ainda pode acrescentar aqui, de que, galera? Da qualidade. É o tripé para um produto ser aprovado pela Anvisa. Eficácia, segurança e qualidade. Tudo bem, galera? Então, avança. Vamos para outro assunto agora. Não, ainda não é. Isso mesmo. Consequências para a saúde humana do uso indiscriminado de suplementos alimentares. Vamos lá. Em doses elevadas, e como a galera quer resultado rápido, acaba tomando doses elevadas, algumas substâncias podem causar efeitos adversos e representar um perigo para a saúde. Como eles? Sobrecarga de órgãos, é exemplo dos rins. É muito comum a galera que toma as bombas lá e irem parar mais cedo ou mais tarde no hospital porque sobrecarrega os rins e outros órgãos. Resultado, quando chega no hospital, já chega debilitado e acaba morrendo como consequência. E aí acaba chegando mais cedo no cemitério. Falência de múltipla, é, falência múltipla dos órgãos, começando aqui pelos rins. E aí lembra, galera, muito importante isso. A Anvisa permite que as pessoas físicas importem suplementos para o consumo o que, galera? Próprio. Então tu pode acessar a internet, sim. Pode comprar suplementos até aqueles que não são autorizados pela Anvisa, pode. Contanto que seja para o consumo próprio. Qual é o problema de determinadas pessoas nas academias e profissionais? Eles compram para o que, galera? Comercializar. Aí não pode. E alguns são aconselhados a tomar suplemento. Como a gente falou, não está proibido. Tem pessoa que precisa mesmo de suplemento. Exemplo disso, mulheres com demanda de ferro durante o período da gravidez. Pessoas cujo organismo tem dificuldade de assimilar determinadas substâncias químicas e tudo mais. Bacana? Está aí. E para finalizar... Cadê? Não, é de baixo. Mais uma. Isso, mais uma. Aí... Aí algumas dicas aqui da Anvisa para você identificar quando o produto não é bom. suplemento. Promessas milagrosas de ação rápida. Emagreça 20 quilos em 5 dias. Em programa de televisão vagabundo a gente vê isso... Não, não. E na rede social hoje é direto, né? Tá certo? Emagreça, olha só. Pílulas do milagre. Pílulas do milagre causa polêmica na internet. Tudo isso é mentira. Mentira. Estão tentando te vender veneno. Tá? Indicação de terapêuticos ou medicamentosos. Cura rápida. Trata rápido. Tudo cura rápido. Tudo que é rápido demais. tem coisa errada. Uso de imagem ou referência a hormônios. Lembra? Assim como lá os agrotóxicos que podem causar problemas de natureza hormonal são proibidos. E vem aqui. Se falou que mudou, muda a sua estrutura genética e tudo, tem coisa errada. É mentira. Uso de fotos e pessoas o quê? Musculosa. Aparece lá o bombadão. Porra, aí o cara fala, porra, esse bombadão é só o ouro, eu quero ficar bonito igual esse bombadão. Pode desconfiar. E fazem as montagens mais estreitas que você possa ver na vida. O antes e o depois. Tenta verificar no pescoço se é o mesmo sujeito. Comercializados em sites apócrifos. Não está dentro aqui. Então mostra lá o site para você entrar. Lá no site não tem o CNPJ da empresa, não tem a origem, não tem a marca da empresa. Só mostra o produto e o bombado montado. Pode desconfiar. E você compra e vem tudo em língua estrangeira. Tá certo? Às vezes vem a língua o quê? A gente maciana, extraterrestre, já acha quatro que ninguém consegue entender nada. Então, resumidamente, meus amores, recomendações na visa. Auxílio do médico ou nutricionista. Educador físico, não. Produtos seguros e regularizados. Preferencialmente que eles já autorizados pela visa. E lembra, como é que é o ditado do santo? Milagre. Quando o milagre é demais, o santo desconfia. Exatamente. Quando o milagre é demais, o santo desconfia. Então, desconfiar de promessas o quê, galera? Milagrosas. Bacana? E agora, mudando de assunto. Assunto importantíssimo que tem muita chance de cair na nossa prova. Judicialização da saúde. Olha só que interessante. Nós começamos a falar de agrotóxico que causa o que, gente? Mal à saúde, ao meio ambiente, quando utilizado de forma equivocada em demasia. Nós falamos de quê? De uso discriminado de medicamentos e a automedicação. E como consequência, pode fazer o quê? Dano à saúde. Nós falamos de quê agora? De uso discriminado de quê? De produto, para ficar bombadão, todo fortão aí, todo índice esbelto, não é isso? O que acontece? Qual é a consequência? Pode levar o quê, gente? Pode deixar a saúde em independência, né? O que acontece? O sujeito ficou doente, vai procurar tratamento aonde? No SUS. E aí, o que acontece? Às vezes, o SUS não cobre tudo. E aí, acaba fazendo o quê? Tendo a judicialização da saúde. Então, vamos lá, galera. O que é judicializar? Judicializar é recorrer à justiça para garantir um direito que você acha que tem. Não você... Às vezes, você tem. Outros você acha que tem e busca a justiça para dar uma resposta. Como nós estamos falando de saúde, a gente... O cara recorre à justiça contra quem, galera? Contra o próprio SUS e contra a própria Anvisa. Aí, veja bem. Contra o SUS, pode ser aquilo que ele tem direito e o SUS não oferta. É muito comum recorrer à justiça para conseguir vaga em UTI, tá? Ou medicamentos. Ou medicamentos. E no caso da Anvisa, você recorre para que a Anvisa libere um produto pelo qual ela ainda não fez análise técnica. Só para dar alguns exemplos. Então, acionei a justiça contra o SUS e contra a Anvisa. No nosso caso aqui, judicialização da saúde. Aí, nesse caso, pode ser através de cirurgias, de exames, de internações, de medicamentos e de outros procedimentos que é o termo geral aqui para a gente entender. Bacana? Vamos lá. Justificativa geral. Que todos os brasileiros têm direito à saúde. Que está lá na Constituição. Constituição, artigo 196. É isso? Um dos direitos sociais. Ou seja, galera, ocorreu uma constitucionalização do cidadão brasileiro. Pouco a pouco, com mais conhecimento, com mais informação, ele sabe que tem direito e aí acaba recorrendo à justiça. E ainda que nossos tribunais estejam abarrotados, eles ainda estão um pouco abarrotados. Porque no final das contas, o brasileiro ainda recorre pouco à justiça atrás dos seus direitos. Mas esse tipo de ação não era esperada pelo Estado. Então, acabou gerando uma sobrecarga. Argumentos dos pacientes e familiares. Olha lá, galera. Por que que eu tenho direito? Eu, paciente. O SUS demora a inserir novos procedimentos na sua lista de oferta. O SUS, então, é lento, é técnico, ele tem que analisar uma série de variáveis. Então, tem determinado procedimento que já poderia ser ofertado, mas o SUS não consta da sua lista. E os pacientes reclamam dizendo que o SUS demora justamente por questões políticas já para não conceder. Ou seja, que ele estaria falando de propósito até mesmo para economizar. Mas a população esquece que para ser liberado, você tem todo um procedimento que tem que ser seguido. Vamos lembrar recentemente sobre a famosa e conhecida pílula do câncer. A Anvisa demora a autorizar novos procedimentos. Agora, veja bem, o cidadão vai dizer que a Anvisa demora porque ela é burocrata, que a Anvisa demora porque está fazendo o papel do governo. Você não vai colocar isso na sua redação porque você quer trabalhar na Anvisa. Então, você vai dizer que a Anvisa, de fato, é demorosa, ela demora para conceder novos procedimentos porque ela tem que fazer uma análise técnica. Analisando o quê? A eficácia, a qualidade e a segurança do medicamento. Então, não vai falar mal da Anvisa. Vai falar... Vamos lembrar que você está pedindo emprego para a Anvisa. Está certo? A sua redação é o quê? Aquela famosa carta de pedir e solicitar um emprego aí. Então, não adianta colocar proposta salarial, que já está colocada lá no edital. Então, cidadão, olha, o alto custo dos procedimentos tem que ser analisado na ótica do paciente. Está bacana? Ou seja, a pergunta é essa. Aí vem uma questão ética, moral e eu pergunto para você. Quanto vale a vida? Quanto vale prolongar a vida de um paciente? Se você pergunta para o paciente, a vida está acima de tudo. O familiar vale sim. Nem que eu tivesse que gastar um milhão, mas eu queria gastar um milhão para viver mais uma semana ou mais seis meses com meu pai. Tá bom. Mas vai ter o outro lado da história. Então, analisando na ótica do paciente, o gasto tem que ser o quê, galera? Ilimitado. Ilimitado. E o Estado? Pensa a mesma coisa? E por fim, os medicamentos já foram autorizados por agências de outros países. Brasileiro adora comparar o Brasil. É, porque nos Estados Unidos já foi. O cidadão fala, se a FDA dos Estados Unidos já liberaram, já liberou o medicamento, quem avisa, acha que é para não liberar. Mas, meu irmão, cada país com suas regras. Cada país com suas regras. Até mesmo porque a consciência social, econômica, educacional, intelectual da população é totalmente diferente. Inclusive, a própria responsabilização de quem está utilizando isso aí e de quem está permitindo utilizar. E aí, galera? Vamos lá. Você viu o argumento dos pacientes. E o governo brasileiro e as autoridades vão dizer o quê? O grande número de ações judiciais desequilibra as contas públicas. Gente, todo santo ano o poder legislativo aprova lá a lei orçamentária anual e diz quanto que pode ser gastado com cada setor. Imagina, então, que eu tenho aqui um gasto de 700 milhões anuais para a compra de medicamento. Mas apareceu um monte de ação judicial e a justiça mandou eu dar o medicamento X. Eu vou ter que gastar com esse medicamento, mas ele não foi contabilizado aqui na minha lei orçamentária. Ou seja, para eu atender a demanda judicial, eu vou ter que deixar de comprar outros tipos de medicamentos. Aí a pergunta é essa. é justo que a coletividade pague para atender milhões para atender um grupo reduzido de pacientes? O paciente diz que a vida dele vale muito, não tem preço. Mas a coletividade é obrigada a pagar? Veja que eu estou dando os dois lados da moeda. E não só pagar, tá certo? Porque às vezes faz o quê? Como você vai ter que utilizar verba para comprar esse novo medicamento, que normalmente tem custos altíssimos, tá certo? vamos ter que deixar de atender uma série de outros pacientes. Às vezes o custo para atender um, você deixa de atender o quê? 100, 200 mil. Então olha aqui o número 3. O gasto inesperado, porque as ações judiciais não são previstas nas leis orçamentárias, o gasto inesperado pode comprometer o quê, galera? Políticas, e não polícias daqui, políticas de saúde coletiva, tá? Políticas de saúde coletiva. Ou seja, é correto eu gastar milhões para atender um grupo de 20 pacientes, sendo que esses milhões poderiam ser utilizados no combate à dengue, à chikungunya, ao zika, que é uma política de saúde coletiva? Não sei, quanto é que vale a vida a isso que você tem que responder. Tá bacana? Olha, há um alto custo para atender num número pequeno de pacientes. E por fim, galera, essa é importante, o Estado, os governos, não podem ofertar medicamentos que não foram autorizados pela Anvisa. Por quê? Porque a Anvisa tem que testar o quê? A eficácia, a qualidade e a segurança. Qual é o melhor exemplo? Que um monte de gente acha que vai ser tema da redação, pílula do câncer, eu acho que não vai ser, mas ela pode ser citada. Isso. Tá bacana? E se for a pílula do câncer, você pode utilizar tudo isso aqui para colocar na sua redação. Como eu costumo dizer, nós estamos passando conceitos básicos. Isso aqui é uma estrutura que você pode adequar com vários outros temas. A qualquer tipo de tema. Exatamente. Bacana, galera. Então, gente, e aí? Eu, Estado, não posso ofertar aquilo que não tem autorização da Anvisa, sob o risco de matar o paciente e depois a própria família do paciente recorrer à justiça para que eu pague por danos morais. Morais, patrimônio mais. Por aí vai. Tá bacana? Lux 60, esse vai. Ó, e a gente, geralmente, os modelos de redação atual não pedem conclusão, né? Porque quando é a redação orientada fala obrigatoriamente sobre A, sobre B, sobre C, não pede. Mas aí eu vou botar aqui um ponto, conclusão é equilíbrio. Equilíbrio. Isso aqui, galera, esse caso já foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o ministro relatou, chegou a essa conclusão. Eu só aqui copiei e adaptei o que ele concluiu. Olha, é preciso facilitar o acesso das populações de baixa renda aos procedimentos. Opa, então o ministro acha que deve dar para todo mundo? Não, só para a população de baixa renda. Então ele está mandando um recado. Rico, pague. Rico, vá se tratar no exterior. Inclusive a gente costuma falar, o Estado tem que socorrer primeiramente quem mais precisa. Com a coletividade. Então veja bem, nós vamos fornecer para o pessoal de baixa renda. Se esses forem autorizados pela Anvisa, que senão não adianta. Então tem que ser autorizado pela Anvisa e para a população de baixa renda. Porque se eu fizer isso, se eu atender só a população de baixa renda, excluir os ricos, se eu colocar só o que é autorizado pela Anvisa, já excluo os medicamentos que não são, eu não vou gastar tanto dinheiro e com isso eu não comprometo, mas sem compromisso não, mas sem comprometer, mas sem comprometer, o que galera? As contas públicas. Então eu vou sim atender a demanda da população de baixa renda, mas sem comprometer as contas públicas. Para tanto, eu só vou ofertar aquilo que é autorizado pela Anvisa. Até porque, meu irmãozinho, a gente quer trabalhar na Anvisa e a gente vai pagar pau, puxa saco, para o nosso órgão. Beleza galera? Então tá aí, fechamos aqui, professor Urani, muito obrigado, quer se manter sempre atualizado? Você já sabe, você pode acessar lá no YouTube, 0800, o canal Veras News. E a partir de agora, também o que é? E a partir de dezembro, você também vai acessar atualidades.com. Atualidades.com. Com Urani. É de graça galera, tá lá no YouTube, atualidades.com e Veras News. Valeu! Vaceiro, muito obrigado, foi uma honra imensa, tá certo? poder estar aqui contigo. Fechou galera? Manda aí qualquer dúvida, nos procura aí no YouTube e nas redes sociais da vida. Um abraço e juízo nas questões relativas à saúde. Tchau!